Gente! Começando mais um novo vídeo de Bruce Sanger de Ghost of the Moon 2, apresentado por mim, Alice Skulls. Seja muito bem-vindo, peço de deixar que você deixe o like e você aperta o botão de execução para mais detonado. Vamos lá! 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 Mua! 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 Morri, ó! Puta que merda, mano! Mua! 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 Tá gravando aqui... Vamo lá... Bota aqui... We try... Não sei pronunciar essa palavra em inglês... Vamo lá... 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 Vamos lá. pequena cachamba com o martelo do poder é nóis, mano, pequena cachamba Última fase, brother Gente, obrigado por assistir Fique com Deus que eu sei mais importante da vida para a nossa vida eterna e até o próximo vídeo